Tá ficando bom o vídeo? Não? Não? Meu Deus! Começa tudo de novo então! Será que você vai conseguir? Não... É uma missão que a prof te deu, né? Ai ai ai... Qual que é a missão? E aí pessoal, a gente vai onde é hoje, filho? Da nossa escola! Hoje a gente vai na escola do Isaac fazer o que, filho? Ensaiar pra formatura? Sim! Formatura! O Isaac vai ter uma formatura, não vai, mãe? Vai! Ensina infantil, tem formatura, gente! Tem formatura e o Isaac tá ensaiando, né, filho? É! Será que vai ser legal? É! Ele já foi no ensaio, o que que tem no ensaio? É sem spoiler! Ah, sem spoiler! No ensaio, eles ensaiam música, né, filho? É! E a minha frase é assim! Como que é? Foi escrito por Zaguinho Osório Duque Sá! Uau! Ele decorou tudo! Decorou! Semana passada a gente foi no primeiro ensaio e pegou essa frase, leu sozinho! A professora ficou surpreendida! E o que que a professora falou, mãe? Falou que ela está muito surpresa porque ela deu a frase e ele leu e ela convidou a gente para fazer uma leitura, né, Isaac? Uma leitura! Hoje, além do ensaio da formatura, a mãe do Isaac vai gravar um vídeo para a escola, né? Bom, hoje estarei lá na escola, vamos estar gravando um vídeo falando sobre a pandemia, como que foi o processo de alfabetização, como que a gente conseguiu fazer tudo, né, continuar como se a escola estivesse funcionando normalmente e temos um leitor em casa! Temos um leitor! Quem é o leitor? Eu! Eu! A professora do Isaac ficou surpresa do Isaac já estar lendo porque ele está no ensino infantil ainda e ele entrou com uma idade no limite, né, mãe? Isso! Ele é no limite do corte ali para poder ir para o primeiro ano, então é bem surpreendente que ele esteja lendo, né? Eu cortei o pré 5! Cortei o pré 5! A maioria das crianças ali já estão fazendo 6 anos e o Isaac fez 5 e já está saindo lendo, né, filha? É, e a minha avó falou que na escola todo mundo está do segundo ano e do terço ano e quem sabe ainda está lendo pior que eu! Pior que você! A gente já viu muitas crianças, infelizmente, que estão na segunda série ou até na terceira e estão lendo que nem o Isaac ou até menos que o Isaac, né, filho? E o Isaac ainda não foi nem para a primeira e já está lendo. Graças a Deus a gente tem a condição de pagar uma escola particular e na pandemia que é onde a gente achou que talvez ele não desenvolvesse tanto, devido ao nosso trabalho para a gente poder estar junto com ele, a Evelyn principalmente, né, então ele está tendo uma professora particular em casa, que é a própria mãe, em cima do ensino da escola, ele está sendo alfabetizado, né, filho? É! Muito legal, né? É isso, é legal que a gente vê o esforço, né, da mãe, do pai de estar junto, né, então se você tem visto alguma dificuldade com o seu filho, te convida a sentar com ele, a sentar com a professora, sentar virtualmente, né, com a professora nessa época, mas de você estar procurando auxílio, porque realmente a gente viu que o Isaac evoluiu, é claro, tem o pai e a mãe que estão em casa, mas eu tive muito apoio da professora, da escola, né, que eu entrei em contato toda hora que eu via, ah, eu acho que ele não está evoluindo. Yasmin, como que a gente faz? Então, é, a gente viu a diferença nisso, né? E se você tem algumas dúvidas sobre alfabetização, a gente vai deixar aqui embaixo o link da descrição que a gente tem um vídeo de papo de pais, onde a gente fala só sobre alfabetização, então você vai lá pra você ver o que a gente tem de conteúdo. É, né, filho? É! Tem vários vídeos de papo de pai, que são uma série de vídeos que a gente fez especial só pra estar ajudando com aquilo que a gente tem aprendido nesse tempo, né, filho? Isso é spoiler! Isso é spoiler? Não! Eu só dei um resuminho, eu não falei exatamente o que que tem em cada vídeo. Então, se você ainda não assistiu, veja aqui embaixo que vai ter uma playlist, que nem a Evelyn disse, só dos papos de pai, né? Isso aí! Vamos lá entrar então na escola, filho, pra ensaiar hoje? É! Então, o Isaac vai entrar lá, não dá pra gravar porque é só as crianças, mas depois o Isaac vai contar com o que foi, né, filho? É! Então, vamos lá, hein? Como que foi o ensaio, filho? Bom, eu ganhei um picolé do finalzinho, hein? E foi de uva! De uva! E nós, ali ó, pra não cair picolé na roupa! E... Ralando, hein? É! E a minha boca já tá rosa! Que cor que tá tua boca? Deixa eu ver a tua boca! E é vermelha! É? Olha lá! Cheio de picolé, hein? É vermelha! E cantou as músicas hoje? Sim! Só duas! Só duas? Leu a tua frase? Sim! Leu? Leu? Leu não! Não! Você tá calacada! Já decorou! Como que é a tua frase? Vamos ver! Ao vivo! Escrito por quem é a vaga do que será! Ah! Parabéns! Então, agora a gente vai pra casa e vai mostrar a gravação do vídeo que a escola pediu pra gente fazer do Isaac lendo, né, filho? É! Vamos mostrar os bastidores da gente fazendo essa gravação pra escola, né? É! Vamos lá então? Sim! Então, vamos lá! Seja! Não vou gravar assim! Não? Tá ficando bom o vídeo? Não? 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 Meu Deus! Começa tudo de novo então! Será que você vai conseguir? Não! É uma missão que a prof te deu, né? Ai, ai, ai! Qual que é a missão? Seja! Vamos começar a gravar? Seja! Então, vamos lá, hein? Começa o texto! Como que é o texto? A, pi, pa, e, o, pi, um, e, du, e. Está ficando muito bom! Vamos lá! A mamãe vai ajeitar o papel pra você ler Aqui tá o texto Olha o textão que o Isaac vai ler hoje, hein? Espera Você tá preparado? Sim A mamãe tá te dando os últimos ajustes Ai, 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 ai Vai lá, hein? A pi Pa E o pi De O Do Tem Um Uma Pi Pa Da Nilo Tem Um Pi Um Agora fala o nome da pessoa Ca 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 Por Quando procuramos uma escola para nossos filhos, principalmente nesta idade, levamos em conta Muitas coisas, como a estrutura, a segurança, valores e princípios que são transmitidos. Mas sem sombra de dúvida, a qualidade de ensino é algo fundamental. E quando começou a pandemia, a preocupação com o rendimento do meu filho foi algo muito grande. Afinal, a pré-escola é fundamental na base da alfabetização infantil. A Mas apagado de tudo, com muito esforço, tanto da escola, como minha, assumindo minha responsabilidade como mãe. Esse ano foi um ano incrível, onde não apenas a base da alfabetização foi criada para o meu filho, mas muito mais que isso, hoje ele está literalmente lendo. Por isso, eu sou muito grato a Deus e a todos da Escola de Juntista, em especial a professora Yasmin, como é muito obrigado. Eu sou o Isaac Dozéque, do dia 5, com a professora Yasmin, colégio ativista, ação dos profissionais. Aprendi a lei da pandemia. Esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi legal? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Nós esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça do seu like. Se você não é mais inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!